Um dos adesivos mais comuns da nova cápsula de 10 anos do CSGO é o Baby HAL Exatamente esse adesivo aqui é basicamente uma versão bebê do HAL Dá pra gente ver ali uma chupeta Porém, ele traz as cores e a semelhança ao Howling Down O adesivo com o trabando que foi lançado junto com a M4A4 HAL Esse adesivo é muito valioso O preço real dele pode passar aí de 5 mil reais Na Steam o preço é um pouquinho mais salgado Ele tá à venda por 6.240 reais Enquanto que a versão Baby HAL Que acaba de ser lançada custando apenas 9 reais, galera Deu até uma valorizada No começo tava sendo medido por 6 reais Agora deu uma subida Chegou a bater 19 E agora caiu Então eu acredito aqui pra 9 Galera, a dica da vez é o Trades.gg Um site pra vocês trocarem skins de CSGO Uma variedade quase infinita de skins Um estoque milionário de skins de CSGO Pra você poder dar uma apimentada nas suas skins Trocar algumas skins antigas Por skins novas Num site que oferece um preço muito melhor Do que os sites competidores de trocas de skins E com o link da descrição com o código LUBINIO TRADE Você consegue 10% de bônus pra primeira compra ou troca no site Olha só, eu acho que esse é um dos melhores adesivos Pra fazer crafts Que vão parecer muito high tier Eu quero testar uma Slate 4X Baby HAL Vou fazer isso agora Acho que vai ficar muito interessante Mas antes Eu quero discutir com vocês A respeito do Howling Down Investidores que possuem Howling Down Skins com Howling Down O que vai acontecer com elas O que vai acontecer O preço desses adesivos A gente sabe aí que no Brasil O maior colecionador de Howling Down É o Gaulês Eu lembro a época aí Que ele comprou esse set de Howling Down Acredito que são 10 mesmo Não tem mais nenhum guardado E o Howling Down é muito comum na HAL A gente tem mais de 900 crafts de HAL Com Howling Down aplicado Porém, o que que veio na minha cabeça? Bom, quem queria fazer esse craft no passado Já deve ter feito Porque hoje o adesivo já tá muito caro Pra você fazer isso aqui Hoje você teria que gastar 20 mil reais Em stickers, né? Além do preço da skin Então, normalmente a galera não faz mais esses crafts E com a chegada do Baby HAL Vai ter uma necessidade ainda menor De aplicar Howling Down Eu acho que a gente não vai ver Mais esses adesivos sendo aplicados É um adesivo que realmente subiu muito de preço Ao longo do tempo aqui Desde que ele se tornou um item de contrabando Ele subiu demais Teve até uma explodida Que chegou a vender por mais de 9 mil reais Na Steam Depois caiu pouco o preço E o que eu fiquei pensando É o seguinte Quem tinha medo de aplicar Howling Down Por ser um adesivo muito caro E por não segurar muito o preço colado Por ser um craft comum Vai fazer muito esse craft de Baby HAL Vai comprar 4 desses adesivos Vai estar dando a taxinha ali Para a Valve, né? No mercado da Steam Então talvez Essa foi a ideia da Valve Ao introduzir o Baby HAL Eles pensaram que muita gente Ia colar esse adesivo, né? E aí vai dar bastante lucro pra eles Com certeza Porque é um dos adesivos mais comuns E o preço dele tá caro Além de ter muita gente fazendo 4x Também vai ter gente fazendo isso aqui Completando o craft de uma HAL Ou de alguma skin Que já tinha um Howling Down Com um Baby HAL, né? Pra ficar tipo o combo pai e bebê Então, cara, eu acho que esse adesivo Baby HAL Vai ser colado muito Será que vai subir de preço no futuro? Se a raridade dele fosse um pouco maior Se ele não tivesse aqui como adesivo azul Eu acho que ele podia realmente valorizar o longo do tempo Mas como essa daqui é uma cápsula Que provavelmente vem pra ficar Eu acho que não mantendo esse preço aí De 9 reais, não Até porque, galera A gente tem que pensar o seguinte É a primeira semana desses stickers no mercado Por enquanto só no mercado da Steam, né? Porque só depois de 7 dias Desde essa data aqui Que a gente vai ter transações fora do mercado da Steam Como, por exemplo, aqui no Buffer 93 No mercado da China Não tem nenhum sticker desse Que já saiu de 3 logo Então não tem nenhum anúncio E quando eles começarem a ser anunciados aqui Aí sim o preço vai desabar Falando agora do craft Que eu estava pensando Esse daqui Já aconteceu vários desses E olha, dá um ar high tier Pra Steam, né? Pra Kaisleite Hoje você iria gastar quase 40 reais Pra fazer esse craft Eu aconselho você a esperar É bem provável que daqui a uma semana Você vai gastar metade Ou até menos Tudo depende do preço, né? Da hypada Que esse adesivo der nos próximos dias E eu acho que já deu hype Muita gente já colou nas hauls Muita gente já criou skins Ficou mais leite E também essa headline Skins mais comuns Digamos assim, né? Ficam muito boas com esse adesivo E esse adesivo Quando raspado Ele não tem nenhum easter egg Assim, né? Basicamente só A versão em preto e branco do sticker E geralmente Quando a gente tem easter egg Faz com que o adesivo valorize mais Mais uma coisa Que faz a gente pensar Que não é um bom investimento Esse baby haul Mas é realmente um adesivo fantástico Eu tô até considerando Colar quatro dele na minha user print Sim, olha como que ficou Foda, mano Cê é louco Gostei, hein? Bom, o que vocês acharam desse adesivo? Tem mais coisas ainda Pra gente conversar a respeito Dessa cápsula insana Que trouxe 65 adesivos pro CSGO Tem easter eggs Que a gente ainda tá descobrindo Tem combinações insanas Principalmente com esses adesivos lenticulares Que eu quero trazer pra vocês Então deixa no like no vídeo Se você quiser ver As skins que mais combinam Com esses adesivos insanos aqui Dessa nova cápsula Tamo junto e até a próxima, galera Um abraço Falou